Meu nome é William Alexandre Roberto Ferreira, eu assino Will Ferreira, sou artista plástico, também grafito, tenho um trabalho aí de escultura, pintura em shape, pintura em latas e também pinto telas e faço esse trabalho de grafite na rua e painéis, coisa e tal. Nesse trabalho tem um personagem, esse personagem se chama Híbrido, e ele realmente quer mostrar uma crítica, alguma coisa assim, relacionada à nossa sociedade, ao contemporâneo, mostrando como eu vejo a vida, como eu estou enxergando a vida hoje em dia. Esse personagem tem uma mistura de máquina, de um corpo magro, bastante máscaras, ele vem realmente mostrar o ser humano de hoje, um ser humano que está corrompido pela ganância do dinheiro, um ser humano que está, por essa ganância, passando por cima dos seus próprios conceitos, da própria vida dele, ele passa por cima. E essa máscara que a gente vê hoje em dia, que a gente tem que usar o tempo todo, a gente tem que vestir, estou vestindo uma agora, para falar com vocês, para realmente a gente viver em sociedade, é uma forma de sobrevivência, é uma forma de viver em comunidade, viver um com outros. Então, esse personagem eu procuro aplicar ele em qualquer lugar que eu uso, seja uma escultura ou um quadro, qualquer coisa eu procuro colocar ele, né, lógico, e mesmo para ficar com uma assinatura, mesmo algo que seja bem minha mesmo, que eu queira falar, né, eu descobri que o grafite, qualquer coisa que fique na rua fala muito mais do que qualquer coisa, você coloca lá, você não sabe o que vai acontecer depois. Muitas pessoas tiram várias conclusões do trabalho, isso eu acho satisfatório, né, acho isso incrível, várias opiniões sobre o mesmo projeto, sobre o mesmo produto, vamos dizer assim. Eu me baseio bastante no meu trabalho em criador do Ali, né, o Giner, também gosto muito de Tim Burton, gosto muito de fotografia, principalmente fotografia PB, e o trabalho praticamente ele é uma junção, né, de coisas que a gente gosta, né, Bosch, Caravaggio, coisas antigas também, que realmente faz parte, né, acho que a gente vê isso desde pequeno, eu pelo menos vejo isso desde pequeno, e influencia hoje em dia no trabalho de hoje. Lógico, sempre procurando coisas novas e superfícies novas, né, até mesmo Photoshop, coisas assim. Então, eu já pintava telas, né, tinha esse gosto, né, por isso, desenhado, coisa e tal, e teve um projeto na prefeitura, que hoje em dia eu até dou aula nele, né, e ele proporcionou a cada aluno que participou aulas básicas de arte em geral, e no final desse curso, eles davam um kit ali, um kit de tinta, né, de spray, e deram também uma parede numa avenida, né, muito movimentada aqui de trocada. Esse foi o meu primeiro contato com spray, né, no começo eu não tinha esse personagem, eu não conseguia fazer esse personagem de jeito nenhum, mas conforme foi andando, fazendo outros serviços, aparecendo mais coisas, né, através desse, né, desse primeiro foi aparecendo outros, foi desenvolvendo até eu chegar esse mesmo personagem que eu faço em telas, nas paredes da rua também, então é algo que complementou, né, ele, ele, como se fosse o que eu queria dizer nas telas, agora eu estou dizendo nas ruas, isso pra mim foi muito bom.